o salve meus amigos aí boa tarde estamos de volta as caçadas eu 07 ele vai dar um tremor ali para ver como é que está a mira que ele vai regular ainda vamos ver como é que sai esse disparo dele o milímetro não pegou na cabeça galera é só o começo foi só um trem a lille ali ó tá de boa ainda tem uns frango d'água umas raça não a gente se afastou um pouco das caçadas mas estamos de volta e hoje nós vamos dar uma volta atrás de pré atrás de raça não que a gente pegar aí pela frente valeu um abração aí os amigos que a inscrito e ao meu grupo particularmente são a equipe aí que eu estou formando aí de caçadores ele está com a gente agora na ep veterano na ep do norte na crês com a gente na ep 07 arcanjo é coiote e na ep gavião são a nossa força aí eu e eu e em e aí e aí e aí eu e o e aí e aí e aí e aí O que é o que é o que é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 07 aí, fez a primeira batida aí, executou a primeira.